Na Querência Acordeon você encontra tudo para deixar seu acordeon do jeito que você precisa e merece. Afinação completa, fole novo, revestimento com celuloide, regulagem de baixaria, teclado novo, tampas de cobre voz, personalização, tudo em até 12 vezes no cartão de crédito sem juros. Tudo que você e seu acordeon merece está aqui. Pergunte para quem conhece nosso trabalho, afinal, são 37 anos de profissão, sempre com qualidade e muita honestidade. Querência Acordeon, entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 48 9 99 95 51 72, em Araranguá, Santa Catarina. Também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Pesquise por Querência Acordeon Araranguá.